Urxá, 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 urxá. Deus lhe deu a luz outra vez. Bebê, com chifres de touro, é o bebê cantor, eu sou divino. Vim pra atuar meus rituais e pra nascer. Mé, e pra nascer. Mé. Corou a cabeça uma grinalda de cobra. Daí que as menades que amamentam as feras usam cobras nos cabelos. Usam cobras nos cabelos. Deus lhe deu a luz outra vez. Bebê, com chifres de touro. Aí o bebê falou, eu sou divino. Vim atuar meus rituais e pra... Vamos juntos. Nascer. Vamos chorar o pé do nascimento. Nhaaaaaaah!